Ele é um grande aliado no dia a dia dentro de casa. Mas você sabe mesmo os cuidados que precisa ter na hora de usar o micro-ondas? Nós vamos mostrar a história da mulher que sofreu queimaduras graves depois de esquentar um copo de leite e as dicas para usar o eletrodoméstico sem correr riscos. É a hora do teste. Uma invenção que facilitou a rotina nas cozinhas. Eu digo que depois da fralda plástica, a melhor invenção foi o micro-ondas, né? Mas quando o procedimento dá errado, as consequências podem ser terríveis. Então, prepare-se. Chegou a hora do teste. Quem olha o rosto da Rafaela hoje, não imagina a gravidade do acidente que ela sofreu cinco anos atrás. A advogada estava na cafeteria da mãe, em Curitiba, e foi esquentar o leite no micro. A gente fazia todos os dias da mesma forma, na mesma jarra, o mesmo tempo do micro-ondas, mesma quantidade, tudo igual. Ela não se lembra quanto tempo a jarra ficou dentro do aparelho naquele dia. Rafaela teve queimadura de segundo grau em metade do rosto. Fez cirurgia e passou um tempão sem sair de casa, para não se expor à luz do sol. A médica pediu para eu passar protetor solar de fator 60 a cada duas horas, ficar dentro de casa, não tomar sol de jeito nenhum por um ano, no mínimo. Foram segundos a mais de aquecimento e muito sofrimento depois. Me deu tristeza, me deu depressão, então toda a dor física foi para emocionar também. Muita gente que não sabia, tirava sarro, como se eu quisesse ter me queimado. O trabalho, a vida social, os hobbies, tudo afetado pela queimadura. Eu fazia academia, eu lutava o maitá, então eu parei tudo isso que eu fazia, porque eu não podia suar, não podia nada. Minha visão, eu ainda não sei como vai ficar, eu estou enxergando, como posso dizer, 70%. Foi também o leite esquentado no micro-ondas que queimou a Fernanda, dois meses atrás. Peguei um copo de 300 ml, coloquei leite dentro e esquentei por apenas um minuto no micro-ondas. Apitou tudo, eu deixei, foi quando eu vi, ah, vou pegar o copo. Estava borbulhando, aí eu olhei, nossa, está borbulhando, foi quando aconteceu a explosão. O caso dela foi ainda pior. Além da pele, o leite atingiu o olho. E foi aí que eu pensei, meu Deus, acabou a minha vida? Porque eu estou cega? Eu fiquei cega? E aí eu comecei a gritar, gritar, gritar. Ela usa colírio várias vezes ao dia, mas a visão ainda não voltou ao normal. Qualquer luz que vem nos meus olhos parece que está uma mancha, fica uma mancha da luz ali, sabe? O micro-ondas está tão presente no nosso dia a dia que muitas vezes a gente nem presta atenção quando usa. Quem nunca programou mais tempo de aquecimento do que o necessário? Pois é, mas a distração ou a falta de informação ao usar esse aparelho pode trazer sérios riscos, como a gente vai ver agora na hora do teste. É importante lembrar que as ondas do aparelho agem nas moléculas de água dos alimentos. É, portanto, um processo de aquecimento bem diferente do fogão. Líquidos que são aquecidos dentro do micro-ondas, apesar de eles estarem estáticos, eles estão em ebulição, da mesma forma que na panela. Só que no fogão convencional a gente vê as bolhas saindo, né? No micro-ondas a gente não vê as bolhas, mas por dentro as moléculas estão em ebulição e que ao passo que qualquer movimento brusco do recipiente ocasiona a liberação dessas bolhas e aí pode queimar as pessoas. No laboratório da FEI, Universidade em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, vamos começar o teste com água e leite. Segundo os professores, os acidentes acontecem quando os líquidos saem do micro com a temperatura em torno de 100 graus Celsius, ou seja, no ponto de ebulição. Foram várias tentativas, até que na hora do chocolate quente... Bom, aí queimaria a mão, hein, Michele? Sim, isso se tivesse esse micro-ondas na altura e se eu tivesse tirando esse copo, eu ia também me assustar, né? Entendi. E isso ia ficar maior. Nesse caso, se for uma criança, né, esquentando, né? Poderia ter derrubado o copo, queimar o pé, né? O fenômeno acontece porque o leite já estava em processo de fervura. Qualquer coisa que movimentasse a superfície provocaria a ebulição. É por isso que o micro-ondas funciona com a parte interna girando, para o produto esquentar em movimento. A gente vai fazer o teste agora com um ovo cozido, com casca, né? Isso é muito comum. É sim, hoje em dia, né, faz parte do treino, né, da alimentação de quem treina. Então a gente vai... O ovo já está cozido, a gente vai só aquecer ele. Em apenas 30 segundos... No caso do ovo, é fácil entender a explosão. O ovo está ali dentro com uma pressão, essa membrana está travando, né? A casca não deixou sair o vapor. Não deixou sair o vapor. E aí esse vapor veio com uma pressão elevada. E aí forçou a casca e explodiu. Muita gente prefere usar o micro para cozinhar o ovo. Será que dá certo? Programamos 10 minutos. Mas bem antes do final... Acho que a gente até exagerou no teste, hein, Michelle? Foi. Foi. Vamos fazer o ovo cozido. Então não façam isso em casa, né? Não, a gente correu vários riscos aqui, né? A água, que de novo a gente estava trabalhando com água em ebulição, e o ovo. Nem você esperava que fosse acontecer isso? Não. A nosso pedido, a professora mostrou o que acontece em outro erro comum. Colocar papel alumínio no micro-ondas. Então isso que a gente vê são os pontos de combustão aí do metal. O metal está pegando fogo, é isso? Tá. É isso. Então, Michelle, papel alumínio e micro-ondas não combinam, né? É. Materiais, né? Componentes metálicos e micro-ondas não são recomendados para o fabricante. Já produtos de plástico trazem outro tipo de risco. O ideal sejam aqueles que não tenham bisfenol. Mas o risco mesmo é risco da saúde, ser cancerígeno, porque o plástico, ele libera o bisfenol. Depois do acidente com o leite, a Rafaela e a Fernanda esperam que o trauma que elas viveram sirva de alerta para outras pessoas. Se eu estou com um copo de água, chá, leite, café, enfim, eu mexo lá dentro antes de tirar. Eu vou levar isso como um aprendizado e, claro, que eu quero alertar o número máximo de pessoas. Minha preocupação sempre foi as crianças, né? Que eu já sou frágil, mas eu sou adulta. E uma criança? É, com certeza seria perdida a visão. E uma criança? Obrigado.